Gente, tava um dia lindo em Rosário, eu acordei inspirado pra gravar vídeo, mas olha como aqui acabou ficando o dia. Mas tudo bem, solta a vinheta e vamos começar o vídeo de hoje. Buenas, tudo bem com vocês? Estamos de volta em Rosário e uma das coisas que eu notei nessas férias, nos comentários aqui do canal, é que muita gente me pergunta se eu tinha estudado espanhol no Brasil, se eu estudei espanhol aqui. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês algumas regrinhas de espanhol pra que vocês não sejam pegos de surpresa e não entendam o que as pessoas estejam falando e seja um pouquinho mais fácil pra vocês irem aprendendo o idioma aqui na Argentina. Como vocês sabem, o espanhol que se ensina no Brasil, eu já comentei com alguns de vocês, nas escolas de idioma se ensina um espanhol neutro. E aqui na Argentina, principalmente em Rosário, Rosário é uma das principais cidades que utiliza um sotaque, digamos, um dialeto chamado espanhol rioplatense. E a diferença do que se ensina nas escolas de idioma, na Argentina não se utiliza o usted, não se utiliza o tu, aqui se utiliza o bos. Algo bem interessante já com essa palavra é que em espanhol o v e o b tem a pronúncia muito parecida, eles não conseguem diferenciar muito bem na fonética das duas. Então é muito normal você estar na rua e escutar a gente falando tipo bos, mas escreve com v, ok? Algo muito característico do espanhol rioplatense é que popularmente se diz que, principalmente em Rosário, se comem os s's. Um exemplo de uma frase relacionando essa questão de comer as s's é tipo... Se parar para eu escutar a frase de novo, muitas das palavras se comem as s's. São várias palavras que você vai notar que quando o s estiver no final da sílaba, ele meio que perde um pouco da força, tá ali, mas tipo, né, dá aquela desaparecidinha. Algo bem importante de destacar também são o y e o duplo l na sua pronunciação. Em que essas duas letras, ela tem uma pronúncia muito parecida com a do x com um pouquinho menos de força. Tipo, Se nota que a fonética das duas letras, as duas sílabas, na verdade, elas são muito parecidas. O xô, me, chamo, que um é com y e o outro é com duplo l, mas a fonética delas é muito parecida. E muita palavra se utiliza o duplo l e o y e tu fica naquela dúvida de qual letra que se utiliza mesmo. Então, tu tem que ir lá usar o corretor, o dicionário, essas coisas, para inicialmente ir aprendendo como é que se escreve em certas palavras. A pronúncia do l também é um pouquinho diferente, pelo menos ao meu ver. Não sei se nos outros países que falam espanhol é também dessa maneira, mas aqui na Argentina, o l, digamos que se apoia a ponta da língua um pouquinho mais para o centro do céu da boca para pronunciar. Tipo, olhar, olhar. Não é aquela coisa tipo o inglês que é mais, né, tipo, próximo aos dentes. Não é algo que eles não vão te entender se tu for falar olá igual, tipo, como se fala no português. Mas se você quiser dar uma aperfeiçoada, digamos, no seu idioma com o passar do tempo, é interessante ver essas regrinhas, assim, de pronunciação de letras. As letras j e a letra g, quando é seguida de e e de i, se pronuncia com o que para a gente seria os dois r. Por exemplo, gente, roxa, rua, são tudo com aquele r bem puxado da garganta, que aqui se pronuncia com essas duas letras. E falando sobre o r, aqui o r é bem carregado do tipo carne. Por exemplo, carne, garrafa, é tudo bem r. Então, comecem a praticar aí, porque eu conheço muita gente que vem para cá e acaba tendo probleminha na pronunciação do duplo r ou do r, que é bem esse r. Não existe nenhuma palavra em espanhol com um r ou com dois r que se pronuncia como a gente pronuncia no português, pelo menos do Brasil, ok? No espanhol não existe duplo s, não existe os dois s, e a pronunciação de z seguido de i e de e, do s e do z, são iguais. O z não é anasalado como para a gente, ok? Por exemplo, jéssica, sorro e cero. São três palavras que têm a mesma pronunciação, mas são três palavras com letras diferentes. Bom, gente, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre as gírias daqui, o que significa, comparando com palavras brasileiras, por exemplo, que não se podem falar aqui porque acaba sendo uma ofensa e tudo mais. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. O vídeo dessa semana foi curtinho, só para explicar algumas das regras gramaticais e de fonética que, para mim, são bastante importantes quando a gente está chegando aqui. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam também de deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos, de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e a gente se vê na semana que vem, ok? Tchau, tchau. Até mais.